Tô apaixonado Jura? Papatina Que rabo, que rabão, que rabão Que rabão, que rabão, que rabão Joga na minha cara, muito louca, que beleza Já que eu tô gostosa, coça linda, que princesa Rebola e delícia, ui, tô acesa Eu sou sua rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vim de papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escuta o catri, olha pra mim Que rabo, que rabão Nem comecei, tu já tá assim Que rabo, que rabão Escuta o catri, olha pra mim Já que tá bonito, fui, vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei É? Joga na minha cara, vai! F*** it up, f*** it up, f*** it up, f*** it up, ayy Pop it, shake it, shake it, pop it Ride this dick, cover, sock it Pull up in the lot, Ferrari Ass shakin', it's a party Head, shoulders, knees and toes Bust it down, bring it low Ass, 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 ass All I see, that's all I know, ayy F*** it up, f*** it up, f*** it up, hey Head done, head done, feet done, ayy That pussy good, I f*** around and pay I like what I like, I'm stuck in my ways F*** with a n***a from around my way You ain't got dick, my n***a's my age 1-800 call me now cartagem na minha cara, vai! Pare pena, joga o cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Pare pena, joga o cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Anitta, Anitta, like Snoop Dogg, glad to meet you In a day, glad to treat you Have it your way and have a visa Look how you walk, look how you talk Look how everybody stalk, stalk You the topic of the talk, talk You make it pop, pop, off Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vim de papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escuta o catre e olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Escuta o catre e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei! Joga na minha cara, vai! Pare pena, joga o cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Pare pena, joga o cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Pare pena, joga o cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Pare pena, joga o cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando